Aqui na cidade de Fortaleza, nós temos implantado várias iniciativas com o desejo de se projetar um bom polo digital, né? A presença do Estado, do governo como um todo, atuando no apoio, incentivo à inovação, tem sido, é essencial para que a coisa realmente aconteça, através de incentivos fiscais, através de participação e incentivo como um todo. O que é Gregor, aí falando um pouquinho do desafio, já para ser o mais sucinto possível? A Gregor, ela se autodenomina como um ecosystem builder. É uma holding de investimento em startups que compõem um ecossistema de inovação. Então, a gente identificou com o teste de investimentos, que tem algumas praças com alto potencial econômico, mas que ainda tem uma inovação em estágio inicial, até diria incipiente. Santos se enquadra nisso, é o maior porto da América Latina, está do lado de São Paulo, mas a inovação aqui ainda estava em estágio muito inicial. Então, eu, junto de alguns empresários, montamos a Gregor, cada um com a sua skill, cada um com a sua habilidade. Então, a gente tem desde especialista em corporate venture capital, até especialista em economia criativa, especialista em PPP. E o que a gente está desenhando, não só com a prefeitura, mas com todos os parceiros locais e nacionais, é criar, não só pela iniciativa privada, algum centro de inovação, que nem tem o Parry com companhia lá na França. Então, a gente está criando um centro de inovação setoriais. Nós estamos em São Paulo, o escritório de São Paulo é mais para a parte de investimentos, de fundo de investimentos, porque lá o mercado de capitais é o centro, o epicentro. A gente tem sede também na Argentina e estamos abrindo agora no Vale do Silício, em Cayman, e estamos indo também para Fortaleza. Então, a gente está colocando as nossas bandeirinhas pelo Brasil, não só para descobrir startups cada vez mais longe, mas também trazer investidores anjo, investidores que querem entrar nesse mercado, na tese de investimentos em ativos alternativos, que compõem o suitability de investimentos, e trazer uma oportunidade madura, com bastante curadoria, bastante seleção de bons portfólios para esses investidores e para esses startups. É um desafio, inovação ainda não é uma linguagem comum, apesar de estar bastante na moda, e a gente enfrentando algumas dificuldades, mas construindo a quatro mãos, co-construindo com o poder público uma solução. A prefeitura já tinha leis fiscais que beneficiavam a região central de Santos, já tinha um interesse em virar um novo polo digital, um novo porto digital, digamos assim, só fazendo parafraseana, e juntando a vontade com a iniciativa privada para fazer os investimentos necessários, está andando muito bem. Então, estão nascentos e centros de inovação, cada um num prédio, e estamos desenhando, junto da prefeitura, em breve uma PPP, para que a gente possa olhar a revitalização também do espaço do Médio Quadrado. Tudo começa por um protocolo de intenções, um acordo de cooperação, no caso de uma entidade privada, um protocolo de intenções atende, no caso de uma OS ou uma associação, um acordo de cooperação. Nisso, o poder público pode entrar de antemão olhando políticas públicas, leis de benefício, e, principalmente, dando visibilidade e publicidade para o que está acontecendo. O poder público tem muita influência na vida dos cidadãos e tem a capacidade de lidar com a imprensa e tornar o que está sendo feito visível. Então, o que a gente mais pede para a Prefeitura de Santos é exatamente essa parceria para trazer notoriedade e identificar espaços ociosos que podem ser utilizados, identificar quais são as dores da Prefeitura, para a inovação efetiva, até para ser um web de inovação. Então, tudo começa a partir daí. O governo, passando a entender e adotar a inovação, fica mais fácil de evoluir o modelo. Temos fundo de Venture Capital desde 2017. Vai fazer quatro anos já agora. E gostamos tanto desse mercado que decidimos, em 2017, 2018, conhecer algumas estruturas de inovação no Brasil e no mundo. Então, conhecemos estruturas de inovação na Alemanha, na França, Portugal, no Silicon Valley, que foi comentado aqui agora há pouco, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Então, a gente conheceu vários hubs no mundo inteiro, porque a gente tinha a visão de construir um hub de inovação aqui, justamente por um ponto que o Tomás falou. A gente está mais no eixo sudeste-sul de investimento em startups e a gente vê que a gente tem aqui no Ceará muitas, como a gente costuma dizer, mentes brilhantes, né? Que são exportadas para o Brasil e para o mundo, né? Através do ITA, IME e outros vestibulares nos Estados Unidos, Harvard, etc. Então, a gente ficou pensando o seguinte, será que falta uma estrutura de inovação aqui no estado do Ceará? E aí começamos a pesquisar. E na maioria dos hubs do Brasil, a gente encontrava uma startup de um cearense. E a pergunta que eu fazia era o seguinte, você está aqui porque o mercado é maior ou você está aqui porque falta uma infraestrutura de apoio no início da empresa e você veio direto para cá? E invariavelmente eles diziam que faltava uma estrutura de apoio. Então, considerando todas essas visitas guiadas e discussões que a gente teve com hubs de inovação no Brasil e no mundo, a gente decidiu efetivamente montar o Nina aqui. A gente tinha essa iniciativa. Dias depois, a gente descobriu que o Deusmar tinha essa iniciativa também, que já era o nome, já tinha o Nina. E aí, em vez de fazer uma concorrência entre amigos, a gente decidiu fazer junto. Então, foi dessa forma que surgiu a união entre nós e o Deusmar para criar o Nina dentro da estrutura do prédio que era historicamente a Bolsa de Valores aqui durante muitos anos. Então, a gente fez até uma brincadeira dizendo que a Bolsa de Valores aqui antigamente estimulava e incentivava empresas de economia real. E o Nina vai estimular empresas da economia digital, da nova tecnologia, da nova fronteira. Então, foi assim que surgiu efetivamente o Nina. A gente começou a montar o projeto em 2019, inaugurou em dezembro de 2019 e para o ano de 2020, a gente tinha uma extensa programação, uma extensa agenda. As empresas como um todo viram que o processo de digitalização, tecnologia, inovação, planos para cinco anos viraram planos para seis meses, algo do gênero. Então, a demanda cresceu bastante. A gente tem feito muita interação e interligação entre as empresas, as startups e as empresas. A digitalização foi ao nível máximo, o processo de interação. E eu diria que houve um pequeno andar de lado do projeto, mas o projeto não parou de forma nenhuma. As startups foram suportadas de forma digital. Inclusive, lançamos um programa de bolsa, também, no caso, com o UFC, porque o Centro de Empreendedorismo do UFC, o SEMP, que é dirigido pelo professor Abraão, do UFC, ele está dentro do Nina, numa interligação nossa com uma das academias, no caso, do UFC. E a gente lançou o edital para dez bolsas para trazer grupos de alunos do UFC para desenvolver projetos de inovação durante a pandemia, inclusive. E funcionou bem. Nós escolhemos dez projetos. Os projetos já estão em andamento. E as bolsas são pagas por nós. São bolsas de estudo. Quer dizer, eles vão aprender um processo de como montar uma startup, um processo de aceleração, e ainda ganhando para isso. Então, a gente procurou manter tanto as startups, como iniciativas que podem virar startups, como a relação das empresas com as startups, muito ativas nesse momento de pandemia, aprendendo a se relacionar dessa nova forma como nós estamos aqui nesse evento. A gente é um laboratório de problemas sociais. A gente tem muitas empresas de movimento sustentável já, das energias aqui no Ceará, e que a gente entende que a gente é um bom ambiente para ser competitivo a nível internacional, a nível global, para que essas startups que têm interesse na América Latina, que têm interesse no Ceará, venham testar produtos aqui, venham entender dores aqui, que possam daí nascer, realmente, empresas que possam competir a nível global, realmente com soluções que... É difícil a gente criar, às vezes, inovação global do Ceará, porque, muitas vezes, a gente tem dificuldade, a maior parte do setor, de vivenciar o futuro. O futuro já está aí em várias cidades que estão acontecendo no mundo, com tecnologias avançadas e com problemas sociais mais avançados, às vezes, do que a gente tem. Mas essas outras cidades não conseguem entender problemas que a gente tem na parte da desigualdade, na parte do impacto social. Isso faz com que a gente seja mais competitivo nisso e consiga inovar mais nisso, levando essas soluções para todo o planeta. Então, a nossa intenção de desenvolver nessa área, especificamente, desenvolvimento sustentável, foi muito entendendo vocação e que a gente possa ajudar essas startups e as empresas todas grandes a se conectar com essas causas que a gente vê como tanta importância. E a partir de 2010, a gente iniciou a Como Elephant essa jornada. As primeiras startups que tinham no Ceará em 2018 fizeram muita... Ficaram muito felizes quando a gente abriu. A gente tinha visto já alguns co-workers nascendo no Brasil. Acho que a gente foi o sexto co-worker do Brasil entre os dez primeiros. Só que a gente sempre abriu já com esse mindset de se relacionar com startups. E aí a gente comecei a ver isso, comecei a ver que isso era o futuro. Aí começamos a... Acho que o primeiro Startup Weekend de 2012 foi um grande divisor de águas para a transformação cultural do co-working. Aí a gente teve... Ao longo desse tempo, a gente foi especializando gestão de comunidade, fazendo centenas de eventos para startups. Já passaram pela nossa rede de hubs mais de mil startups, seja nos eventos, como clientes. A gente teve mais... A gente tem hoje, nos últimos só quatro anos que eu tenho um registro melhor, mais de cinco mil clientes na carteira, empresas. E aí a gente foi desenvolvendo esse trabalho de gestão de comunidade. Isso foi o diferencial para a gente ser... Se tornar sócio do Hub Salvador, que hoje é o principal hub de inovação do Nordeste. Em termos de espaço, de espaço barra cultura, ele realmente é um espaço fenomenal ali no comércio. Projeto público-privado, mas gerenciado pelo privado. A gente teve essa oportunidade de participar de diversos projetos, sempre com essa cultura que a gente tentava implementar, essa cultura de um espaço muito livre, um espaço para a gente sempre dialogando com cada pessoa que chegava, seja para fazer eventos gratuitos, tendo eventos todo dia em qualquer lugar. Esse projeto, ele nasceu de um desejo de contribuir, né? Primeiro. E eu sou de Jazeiro do Norte. E desde sempre, eu e minha esposa a gente empreende lá na região. Só que nos últimos cinco anos, a gente tem visto o desafio que é empreender, né? Empreender mesmo. Quando você sai da... daquele contexto de ser algo só para você enquanto empresário, mas quando você quer fazer algo de um maior impacto social. A gente realmente decidiu trazer um outro conceito para esse empreendimento em Jazeiro do Norte, que seria um co-working. Só que não um co-working apenas para compartilhar salas, mas para compartilhar ideias que poderiam se transformar em negócios, para sonhos que pudessem sair desse campo dos sonhos. porque tem muita ideia boa que se bem orientado com o bom mentor, com as conexões certas, atraindo os investidores corretos, isso aí pode ter um impacto social a nível de local, a nível de Brasil, a nível de mundo. A gente não... Quando a gente começa essa brincadeira de empreender, a gente não tem noção de quem a gente vai chegar e quem a gente vai alcançar. E como quando de fundo da pandemia nasceu o Cuida Digital, dessa minha necessidade, dessa minha dor de ir além do físico, porque eu entendi assim que a pandemia chegou que não existiria mais um físico, nem só um digital, e existe um híbrido, mas eu não sabia como fazer isso. E aí, entendendo o valor da mentoria, de ouvir a pessoa certa, eu acendei algumas pessoas no meu network e essa vertente do digital vai ser o nosso grande guarda-chuva. Ele vai fazer com que o co-working não fique só em Juazeiro. Vai ser de Juazeiro para o mundo e do mundo para o Juazeiro. A gente desenhou uma plataforma de conexões, um local seguro, onde o empreendedor pode ir e pode desenvolver sua ideia e ele vai encontrar tudo o que ele precisa. E o pano de fundo disso é um problema que existe hoje, que é 78%, são estudos da FGV que mostram, 78% das startups após cinco anos deixam de existir, elas desaparecem. Então a gente não está focado nos 22% que dão certo, a gente está olhando para os 78% que dão errado. Então existe alguma coisa errada no status quo, no modelo atual, que não está funcionando. E é nesse problema que a gente se debruçou. E a gente foi entender, como eu sou um pesquisador também, eu fui me aprofundar nos artigos e nas pesquisas e a gente começou a entender que existe um problema de conexão. Muitas vezes você monta uma startup com o seu amigo que está ao lado e não necessariamente ela é a pessoa que tem as melhores competências, sejam elas sócio-emocionais, sejam elas competências digitais que a gente precisa agora mais do que nunca, sejam elas competências de negócio. Então a gente precisava, num primeiro passo, achar quem é a pessoa que, baseada naquela sua ideia e naquele seu propósito, seria a melhor pessoa para se conectar com você. Então a gente é meio Tinder do empreendedor nesse primeiro momento. E olha, depois que eu encontrei meu par perfeito, meu sócio, meu grupo, como eu encontrei a Samy, qual é o próximo passo? Tem todo um processo de educação, de mentoria, de desenvolvimento. Eu brinco que a gente não é uma aceleradora, nós somos uma desaceleradora. A gente está bem diferente do status quo, porque a gente quer mudar a realidade dessas 78% de startups que não dão certo. A gente quer fazer com que elas deem certo. Então o Cuida, ele tem esse papel de educação, de cuidar do empreendedor, de apoiá-lo, de suportá-lo, mas obviamente, como eu sou uma pessoa de tecnologia, eu estou usando todo o repertório de tecnologia para poder dar um modelo de recomendação que dê o que o empreendedor precisa na hora certa, mas cuidando dele com o lado humano. Então é isso, é uma grande rede social de conexões que está sendo incrível. A gente é um bebê, nós nascemos agora, eu vejo aí os colegas painelistas com vários empreendimentos, mas nós nascemos na pandemia e nós nascemos para desafiar o status quo, esse modelo atual de aceleração que, na minha visão, tem muitos problemas e esses problemas são materializados no resultado de startups que não prosperam. Esse conteúdo está na segunda edição da Escola de Verão, evento que ocorreu em janeiro de 2021. Acesse conteúdo multimídia deste evento no site trendice.com.br